Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu! Eu não falei pra senhora, eu não falei que ele tá esquisito! Olha, Shirley, bota esquisito nisso. Ele tá muito nervoso, quem vê, eu vou fazer um teste. Leleco! Leleco! Oi, meu amor! Me faz um favor! Sim! Chama a Simone! Ops! Do nada! Você viu, né? Coisa horrível! Do nada um gato passou, falei que tinha bicho aqui na casa! Tô muito pressionado pelos animais! E aí a louça, não fui eu que me assustei, a louça se assustou e se jogou na bandeja! Aí quebrou tudo aqui, tá uma baderna danada! Eu vou ter que agora colocar o lixo na louça! Digo, a louça no lixo! Eu digo, é, botar... Para de me pressionar! Que loucura! Gente, por favor! Olha esses ovos! São de plástico! Não quebra! O mundo tá de cabeça pra baixo! Vou falar uma coisa pra você, Shirley. Tem caroço nesse angu! Eu vou tirar seus paralimpiés agora! Vamos lá, seu Rausito, postura! Quero ver essa caminhada! Desfilando! Vamos ver! Muito bom! Tá maravilhoso! Muito bem pra sua idade, parabéns! É que eu tomo a minha dose diária de rock and roll na veia! Ah, esse remédio é maravilhoso! Não tem contra-indicação! É só não se jogar na plateia de novo! Tá tudo certo! Ah, que bonitinho, seu Rausito! E aí, como é que tá a fisioterapia? Tá ótimo, Shirley! A Simone é maravilhosa! É maravilhosa! É maravilhosa! Tô vendo que a Simone tem uma legião de fãs aqui na casa, né? Ah, é! Imagina! Então, Simone, eu vim falar com você sobre o Leleco! O Leleco? É! Tá, o que que tem o Leleco? Então, o Leleco, ele é meu namorado! Não! Isso é uma maravilha! Bom saber, Shirley! É que esses dois têm um namoro que é um rolo só! É, eu sabia! Menos, seu Rausito! Menos, menos! Eu sabia que era seu namorado, não! Mas tá sabendo agora! Eu tô sabendo agora! E a gente tá muito feliz! A gente se dá muito bem! A gente se ama! Ah! A gente super se entende, Simone! Poxa, coisa boa, né? Coisa boa! Poxa, que conserve assim! Parabéns! Mas por que você tá falando isso? Não, sei lá! Porque às vezes acontece alguma coisa, mas chega alguém, sei lá! Mas não, mas tá tudo certo! Tá tudo certo! Que bom! Que ótimo! Não vai acontecer nada! Nada, Magi! Nada! Deus me livre! Não, tá tudo bem! Tá tudo bem mesmo! Vai ficar assim! Apesar que eu fiquei sabendo de uma coisa agora que não me incomoda, que eu não tenho ciúme porque, ó, ó, eu não ligo Ai, que ótimo! Porque é uma coisa que nem... Que, ó... Deixa pra lá! Eu acabei de ficar sabendo que você é ex do Leleco! De namorado? De... Ex! Namorado dele! Ex! Angel namorado! Ex! Não! Não! Eu nunca namorei o Leleco, não! Ah, não? Não! Ah, foi a Dona Perpétua que me falou! Mais uma atrapalhada de Dona Perpétua! Calma aí! É... Mal entendido, tá? O Leleco é meu ex-paciente! Mais uma atrapalhada sua, Shirley! Ai, que vergonha! Você não namorou o Leleco? Ai, meu Deus! Desculpa, Simone! Que vergonha! Não, calma! Ai, não! Não é pra tanto! Calma! Fica tranquila, tá? Eu nunca namorei o Adalberto! Quem? Ó, Simone! Deve estar havendo um engano aí, porque o nome do Leleco não é Adalberto! Desculpa, é sim! Adalberto! Esse Leleco é Adalberto! Não! É sim! Não é Adalberto! Eu sei que é Adalberto! Você não sabe o que é! O nome dele é Adalberto! Não é Adalberto! Você não conhece! É Adalberto! Não é Adalberto! É, que eu saiba essa! Não, você não sabe o nome dele é Leleco! Quando ele trabalha aqui há mais de um ano, ele está fechado como auxiliar de serviços gerados! Não, gente! Desculpa, não! Tá? Desculpa, porque o Adalberto é podre de rico! Não! O Leleco é podre de pobre! Não, é podre de rico! É podre de pobre! Simone, se tem uma coisa definitivamente que o Leleco não tem, é dinheiro! Gente, alguma coisa estranha aqui! Porque pra ser internado no hospital onde eu trabalhava, a pessoa tem que ser muito rica! Então não é pouco, não! Tchau!